E aí, geralmente funciona assim, a gente faz a apresentação de todos os números e as pessoas que tiverem dúvidas em relação ao contexto podem se inscrever para poder fazer as perguntas, tá bom? A Nazaré. E também vamos dirigir também o corpo legislativo aqui presente. É muito importante a participação dos vereadores nessa audiência pública também. Bom, governo do município de Cabo Frio, em cumprimento ao discurso do parágrafo 4 do artigo 9 da Lei Complementar 101-2000, a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, realiza a primeira audiência pública do exercício do ano de 2017, conjunto com a Secretaria Municipal de Fazenda e a Controladoria Geral do Município. Os dados são referentes ao sexto trimestre de 2016 e ao terceiro quatrimestre de 2016. A finalidade, então, dessa audiência pública é demonstrar e avaliar a execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais pelo governo municipal. Primeiro item que nós vamos ver, esse repasse à Câmara, no exercício de 2016, 6% das receitas e acidentes arrecadadas do exercício anterior. Como efeito, esse call foi analisado os custos arrecadados no ano de 2015 para realizar os repasses para a Câmara no exercício de 2016. Dos impostos e taxas foram 116 milhões, 658 mil. A contribuição para a iluminação pública foi 15 milhões e 211 mil. Transferências constitucionais, que são as transferências provenientes do governo federal e do governo estadual, mais especificamente FPM, ICMS, IPVA e IPI, foram na ordem 183 milhões. Date de dívida ativa tributária do município e multas de impostos, 12 milhões e 971. Isso totalizou 328 milhões, que deu um direito à Câmara no ano passado de arrecadar 19 milhões de... um repasse de 2 décimos de 19 milhões, 702.297,43. E o do texto da Câmara ficou, então, 15 milhões e 211. Ficou um pouco abaixo, por quê? 19 milhões era o valor que a Câmara tinha direito, mas, possivelmente, o valor do orçamento dela deve ter ficado em torno de 15 milhões e 211,931,35. Então, esses foram os repasses que o Poder Executivo realizou no ano de 2016 para o Poder Legislativo. Em relação às receitas, quando a gente vai fazer um comparativo, quanto ao analiso, o último quadrimestre de 2016, houve uma evolução na arrecadação de IPTU de 7,29. No ano de 2015, arrecadou 34,839,000, aproximadamente. E no ano de 2016, arrecadou 37,380,000. O imposto de renda teve uma queda de 35,97. Esse imposto de renda é o imposto que é cobrado dos prestadores de serviço, 1,5% são os prestadores de serviço, e também é o imposto de renda que é retido na folha de pagamento dos funcionários. Todos eles estão contratados, comissionados e também os efetivos. Por que teve essa queda? Como houve atraso no pagamento da folha de pagamento, não houve retenção. Então, se não houve pagamento, não houve retenção, então, portanto, houve essa queda na receita. O ITBI foram 12,146,000 em 2015 e 11,112,000 em 2016. Uma queda de 8,51. Isso pode se justificar pela queda ou pela baixa capacidade de compra que o mercado imobiliário tem passado no momento. Isso reflete nas receitas do município. O ISS houve um crescimento de 116%, arrecadou 50 milhões. Esse número não é esse número, não. É um número um pouco maior, são 23,359,56,20. E esse número aí eu preciso corrigir, porque não arrecadou. Esse 50 milhões aí foi anual. Eu preciso ver só no quadrimestre. O ISS no quadrimestre foi na ordem... Só um momento. Não chegou a ser 50...